Sou o Deus, sou o Deus, sou o Deus, sou o Deus, rei e senhor, ai eterno meu Criador, o gratis a luz, espera da manhã, eu estará adornar, rei e senhor, ai eterno meu Criador, o gratis a luz, espera da manhã, eu estará adornar, rei e senhor, ai eterno meu Criador, o gratis a luz, meu Criador, meu Criador, o gratis a luz, Obrigado.